Mastigada de balinha, fica até de manhã com as amiga Ela gosta de jogar na gaiola Pai, bico e sensualiza, 150 bpm é a batida E na gaiola periquita ela vai se botar Puscria, la, laia, laia, laia Eu quero putaria, machigada de balinha Fica até de manhã com as amiga Ela gosta de jogar na gaiola Pai, bico e sensualiza, 150 bpm é a batida E na gaiola periquita ela vai soltar Mastigada de balinha, fica até de manhã com as amiga Ela gosta de jogar na gaiola Pai, bico e sensualiza, 150 bpm é a batida E na gaiola periquita ela vai se botar Puscria, la, laia, 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 laia Eu quero putaria, machigada de balinha Fica até de manhã com as amiga Ela gosta de jogar na gaiola Pai, bico e sensualiza, 150 bpm é a batida E na gaiola periquita ela vai soltar Puscria Um dia